Olá pessoal, aqui é o Miguel Souza do canal Jogos no Tabuleiro, hoje para falar dos jogos que gostei de jogar no mês de junho que passou. Aproveito para informar que, tal como no mês anterior, não vai haver também este mês o vídeo para os jogos a sol, mas eu espero que durante este mês de julho, acho que vai ser possível, vou tentar jogar alguns jogos a sol para voltar a encher esta rúbrica com os conteúdos que têm sido feitos. E vou tentar também este mês recuperar a rúbrica do resumo dos jogos e das atividades ligadas a jogos que aconteceram neste mês, que neste caso acho que vou ter que recuperar 3 meses e fazer aqui um breve resumo de tudo o que foi acontecendo nos últimos tempos, porque pode ser interessante e isto tem aberto várias possibilidades. Mas, voltando aqui aos jogos que gostei de jogar aqui em modo multijogador. Vamos começar por fazer aqui uma pequena justificação. Selecionei 3 jogos dados ao absurdo, 3 jogos leves e 3 jogos profundamente fortes na interação social, ao ponto de serem praticamente quase todos party games e alguns deles também entrarem naquilo que é um humor mais mordaz e pode não ser também apreciado por todas as pessoas. Isto porquê? Porque foi um mês que também me dava muito trabalho, o que não me permitiu explorar, por exemplo, outro tipo de jogos mais complexos, embora tenha jogado alguns, mas eu gostei tanto destas três experiências que as vou partilhar. Então, o primeiro de todos, vamos começar pelo mais levezinho de todos, é aqui o Cakes. um jogo surpreendente de empilhar bolos, qualquer coisa leve, infantil, mas que tem uma particularidade muito interessante, que é um jogo que muda muito a perspectiva de quando estamos a ver a jogar para quando jogamos. Quando estamos a ver a jogar pensamos, até é capaz de ser interessante, engraçado, mas quando estamos a jogar é tão pessoal, tão própria, tão associada àquilo que são as nossas verbalizações, as nossas expressões, os nossos impulsos corporais, que este jogo torna-se uma maravilha. Porquê? Porque nós reagimos àquilo que os outros fazem. Trata-se de um jogo de destreza, empilhar o golo, e nós não temos consciência de quanto é a nossa incapacidade de controlar, os nossos impulsos, os nossos movimentos, especialmente quando estamos a reagir àquilo que os outros estão a fazer, que são situações absurdas, por exemplo, a queda dos bolos dos outros, aquilo que eles fazem, a dificuldade do processo, a tentar ser mais rápidos e isso faz com que o golo caia, também é um jogo de push-your-luck, ou seja, de testar a nossa sorte para ter mais benefícios. E isto é incrivelmente divertido, rápido e realmente uma paródia jogar isto, super básico, super recomendável, vai ser sempre o jogo que eu vou ter aqui para receber pessoas quando queremos uma experiência rápida e absurda e dada ao riso. Portanto, cakes, pá, brutal, brutal. O segundo jogo, aqui um tema mais negro, foi aqui o Bristol 1350, um jogo que nos tem este formato de livro, aliás, é toda uma coleção de jogos que são livros, é uma coleção Dark Cities, que tem vários, eu vou tentar arranjar pelo menos também o Salon, que também nos parece interessante. Trata-se de um jogo que entra nesta lógica de bluff e de engano e dedução, aqui num tema absurdo de que andamos a atravessar a cidade de Bristol numas carretas, numas carroças, e vamos tentar escapar sem peste, mas se apanharmos peste, vamos querer espalhar peste pelos outros. Ou seja, as condições de vitória mudam e acaba por ser um jogo por equipas, com equipas que também não são claras, ou seja, não percebemos quem é que está a jogar connosco e quem está a jogar contra nós, com imensas possibilidades de interação entre os jogadores e mesmo um certo absurdo pelo próprio tema e pelas conversas e pela narrativa emergente que vai surgindo quando vamos interagindo, especialmente quando as pessoas têm a capacidade para assumir os papéis e fazer aqui emergir a tal narrativa. Portanto, uma experiência incrível, bastante aleatória, muito confusa, mas ainda temos algum controle e eu acho que o jogo brilha também quando entramos de mente aberta e de espírito aberto no jogo para explorar aquilo que vai acontecer e com certeza nos vamos divertir, mesmo perdendo, quando estamos interessados na história e naquilo que os outros estão a fazer. E por fim, um jogo que também foi hilariante foi aqui o Don't Drop the Soap, um jogo sobre, eu diria que, um lado mais sexual nas prisões, que está associado também aqui a violações, lados negativos, abusos de poder, portanto qualquer coisa muito problemática. No entanto, se conseguirem ver o humor nisto, podem não conseguir, podem ser vítimas disto e obviamente não vão achar piada. Se conseguirem ver o humor nisto, claro que também é uma visão homofóbica também, portanto podem não achar também piada nenhuma por essa perspectiva, mas se conseguirem ver o humor nisso, portanto eu também não vou estar a discutir gostos e humor, eu consigo ver o humor nisso, provavelmente pode ser porque tenha todos estes preconceitos e toda esta aculturação que me leva a achar uma coisa que não tem piada, piada, não sei, mas de facto eu achei piada se também abordarmos isto com o espírito aberto. No entanto, enquanto jogo é muito fácil, é muito básico, é um jogo de taque de cartas, com imensa aleatoriedade, mas que permite, com o grupo certo, com as pessoas certas, rir bastante com a situação e apreciar o lado grotesco e ofensivo de todo o jogo e todas as cartas. Portanto, nós também podemos rir com humor ofensivo e neste caso eu acho que é humor, portanto não é uma elevação ou uma defesa da violação em contexto homossexual nas cadeias, não é isso, é apenas um jogo de humor, embora eu perceba que possa ser ofensivo para as pessoas, no entanto o jogo, eu acho que é divertido, se estiverem à espera de uma coisa levezinho, um filler, realmente aqui para combatar espaços, que tem um humor claramente para adultos, claramente direcionado para um público provavelmente heterossexual masculino, em que provavelmente fará sentido nesse grupo, portanto para mim teve piada, não entanto não vai ser uma coisa que vai andar sempre a jogar, mas foi giro enquanto experiência experimentar uma coisa deste tipo, que tenta abordar outro tipo de narrativas e outro tipo de experiências. E pronto, foram estes os jogos que eu gostei de jogar neste mês que passou, aqui provavelmente diferente daquilo que é o habitual dos jogos que eu trago, porque costumo trazer jogos mais complexos, mais profundos, mas aqui jogos mais rápidos, mais dados ao absurdo e também aqui com temáticas que podem ser problemáticas, porque acho que devemos abordar estas coisas, porque os jogos são, podemos também estudá-los enquanto mídia, enquanto produtos e se os produtos existem, não há como escondê-los e mostrá-los para deixar ao utilizador a própria liberdade de escolher aquilo que quero jogar. Então pronto, foram estes os jogos que eu gostei de jogar e espero também receber aqui a vossa interação, as vossas respostas e saber também quais é aqueles que vocês gostaram de jogar neste mês que passou de junho de 2024. Então vá, obrigado, adeus! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL